Música Ei, ei, ei Ei, ei, ei Espera para, espera para ele subir ai Ei, ei, ei Esse burra de bíblia vai pra ver, pra fazer o teste Não, oxê, por que não? Coxa lenta, meu? Bora, 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 bora Ei, bora, bora, bora Ei, bora, bora Ei, bora, bora Ei, bora, bora Para, para Segura Ei, esquecer do jogo suponente De hoje Pera aí Vai, filho, vai dar certo pra ele então Vai, dá certo pra ele Ei, Lio Esquecer do jogo suponente Tô mandando mesmo Tô mandando mesmo Aí a gente se lasca Ei, esse burra Desinvestado Olha, tchau Tchau canal, tchau tudo Era uma veia não Tchau 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 Olha o pesado Se fica atrás Não do Atrás do burro Só tô com coragem não Dei aí em cima não Tão com coragem não Bora ali, pô Bora Vinicius, segura tu, Vinicius. Não, não, não. Bora, bora, bora. Sim, sim da minha mãe. Ele é comendo a carroça. Não, não, não. Não, não, não. Todo mundo está indo que não vai. É morto. Passou no teste, viu? Vai nadando para lá pelo menos? Fica ali. Vai nadando para ali pelo menos? Não, não, não. Olha o pé na olhinha do burro lá. Vai quebra? Você morreu por mim? Vai você ir, senhor. Você está doido para dar uma quebra na rua. Vem que amor, vamos fazer um resílio aqui. Eu vou derrubar para você. Para começar, ouvir. Vai, vulta ali assim, vindo. Olha, olha. Vai, vai, vulta agora, vulta agora. Vulta agora, vulta agora, vulta. A gente que burrou, burrou, mano. Por que, bichinho? Não se estresse não, Lio. Não se estresse nada. Já está lá o reino do burro. Por que burraça o feio, não? Não pode passar... É porque ele só vai sair, Lio. Espera para que ele se estresse não, bicho morre. Se ele me morreu. Fica ele, bicho morreu. Não. Porra para que ele se estresse não, bicho morreu. Não, eu não ia fazer resílio aqui. Não, eu não ia fazer resílio aqui. Ei. 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 Música Ei galeria Hoje é chãozão Como é tão hein Abaixa a cadeira fiada Corre Lio Vai virar Lio Música Patty Música 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 Meu pé é errado! Meu pé é errado! Cadê a lata? É por causa de estoque, pai. Ele viesse pra cair. Cadê o cara? Mostra 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 aqui Olha a situação da panela que ficou A panela do milho Eu sou até errado Já era Já basta usar a bomba na tua testa A panela na água Começa o negócio devagar, né? Pega a panela Ficou com medinho, viu? Não, eu vou ficar O negócio vindo é aqui em mim Ai, ai, ai Ele era bemudinho Por que seu nome Tem mulher de forró Puxa Tem mulher de forró Puxa Tem mulher de forró Tem mulher que tá aceitado É, amor Desculpa, desculpa E já que tu não vai beber Nos braços de Dudu eu quase morro Um velho dia Desculpa, desculpa Tem mulher que tá aceitado Tem mulher que tá aceitado Foipenho que tudo desejando cante abelha Jaa a lua, aん creame expedition da criadoteja Golão, amada 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 Amad Nelson Ala rapa happily Vai killiniu Vai killiniu Vai killiniu Abaixa o filho Abaixa o filho Abaixa o filho Ata o mesmo Ata o mesmo Pega os filhos da visga Vem contra a visga, lá pra cima Vai Vai, mostra a volta da moto Ai, não viada É, eu não viada O forró daqui é melhor que o seu, o sanfoneiro é muito mais dó, a moreninha da nuca É brincadeira, levanta a porta, é animado, ninguém curtirá, ele afacila pra dançar É proibido curtirá, é proibido curtirá, 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 é proibido curtirá Curtirá, curtirá, coelha só, o roteiro, a gente vê no sol raiá, e o sanfoneiro padece Mas não pode curtirá, e tá ganhando dinheiro, é proibido curtirá, é proibido curtirá É chegado, é proibido curtirá, é proibido curtirá, é proibido curtirá O nome dele é perigo, o trinco é proibido curtirá O trinco é proibido curtirá, é proibido curtirá E folhinho? Não vai ser somente forró Parei Sai do meio que não vai ser somente forró não Vai ser que forró, porró, porró, porró Deus é mãe Amor 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 Eu não aguento, não pode acontecer Amor 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 Naquela hora, jogaram fogo perto de mim, não foi? Olha agora, olha isso Olha aí galerinha Tão lá só Minha Valeu, beleza Beleza Ai Tuca antelexo Duaca todo top o caléto de mulher Tuca rumo à pool Tuca variede Duaca todo top o caléto de mulher Ai dáumpriu-se em negra Ai nada Ai monabl cabelo Ai meu Rua Oi, meu saudade O amor que não fez Nimou, interacting Que dessas notícias Teste da série até o amor De cor de coração Essa noite de fogueira de salão De ver a loucuração De amor, de amor, de amor De cor de coração Essa noite de fogueira de salão O nome desse nome Só o nome inteiro é Belilio Ai Belilio, ai Belilio Só o nome desse nome Só o nome inteiro é Belilio Ai Belilio, ai Belilio Só o nome inteiro é Belilio Ai Belilio, ai Belilio Só o nome inteiro é Belilio Só o nome inteiro é Belilio E aí E aí E aí E aí E aí Esse sangrão Essa minha mãe tem que ser mal animada É O nome desse nome Salve o nome inteiro é Belilio Delé Belilio Elé Belilio Elé Belilio Elé Belilio É Elé Belilio Obrigado.